Eu quero um samba feito, um samba feito Só pra mim me acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feito assim Quero um samba, quero um samba, quero um samba porque Eu sou meu sem que vou me acabar, me virar, me espalhar A noite inteira até o sol raiar Eu quero um samba feito só pra mim acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feito assim Quero um samba, quero um samba, quero um samba porque Eu sou meu sem que vou me acabar, me virar, me espalhar A noite inteira até o sol raiar A noite inteira até o sol raiar